Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, esse é o William Hoffman, estamos com o quadro RTF Desafios. Conforme a votação de vocês, vocês vão estar assistindo aí, hoje temos o desafio do salto com rolamento sobre um obstáculo humano. No caso do obstáculo humano, hoje aqui sou eu com 1,80m e o Hoffman com 1,85m. Se nós não conseguirmos realizar, a gente vai inventar alguma coisa e vai sortear um prêmio para vocês aí. Confere aí! Galera, então para a segurança dessa brincadeira, a gente vai fazê-la numa progressão de três estágios. Vamos tentar fazer aqui primeiro o William pulando comigo ajoelhado, depois um pouco mais em pé e por último, de pé, 1,80m para ele tentar saltar e fazer o rolamento. Depois eu vou tentar fazer o salto por cima do gordinho. Bora lá? Bora lá! Yo, Willy! Primeira deu certo, vamos para a próxima. Vamos para o terceiro nível agora. Para quem não conhece o dizer, yo, Willy! Assiste o filme Free Willy. É um filme da década de 90, bem bacana, mas confere lá. E aí, gostei! Escafei, no... Na hora que ele estava aqui, eu... Foi do Tatiana, foi do Tatiana. Não, não, foi sacanagem isso, foi do Tatiana aqui, ó, a hora que ele veio, eu tava no ar, fez eu... Mas aí é o turbo! É o turbo! Nós conseguimos, né? Consegui, graças a Deus. Beleza, então? Sua vez agora. Será? Uhum. Você é muito alto, velho. Não, mas eu fico... Ah, certo. Ah, tá. Vamos lá. Ai, RTF cagada. Basta o quadro. RTF cagada. Deu? Deu? Eu tô brinco que tu fez, hein? Eu virei mortal. Uhum. Eu virei mortal? Vamos lá, então? Ah! Meu Deus do céu! Se te bater com o negócio, dura as tuas costas, batendo, já sabe o que é. Vai, bom! Uhum! Calma, velho, concentrando-se. Tá dando uma isometria. Você também pode mandar os seus desafios pela hashtag rtfdesafios no Instagram. Manda lá, faça um vídeo de 15 segundos e pode estar rolando aqui o desafio. Quando eu não consegui fazer, ou quando eu não consegui trazer alguém que faça, daquele que fez o desafio, ganha. Entendeu? É, eu vou mostrar.